Conhecemos a cidade de Berat, na Albânia, conhecida como a Cidade das Mil Janelas. Quando decidimos ir para a Albânia, a gente começou a pesquisar tudo sobre o país e nossas pesquisas nos levaram até Berat. A Albânia é um país que permaneceu praticamente fechado por quase 50 anos durante o regime comunista e só nas últimas décadas se abriu para receber turistas do resto do mundo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e nos ajude a crescer e espalhar esse conteúdo para outros viajantes. Atualmente, o país é muito visitado por estrangeiros, principalmente no verão, por conta das belas praias, lagos de águas cristalinas, paisagens encantadoras e uma arquitetura que preservou construções do Império Otomano. Uma das cidades mais visitadas é Berat. É um vilarejo que fica na encosta de uma montanha e o seu apelido, a Cidade das Mil Janelas, foi dado devido a sua incrível quantidade de casas brancas com diversas aberturas e janelas grandes. Nesse dia, estávamos com nossa amiga Catarina, uma holandesa que conhecemos na cidade de Vlor. A cidade de Berat é uma cidade com mais de 2 mil anos de história. Como a maioria das cidades abonesas, teve grandes influências de diversos povos e civilizações e possui seu próprio castelo, igrejas e várias atrações. Subimos de carro os quase mil metros desde as ruas da cidade até a porta do castelo. Visitamos diversos castelos aqui na Europa, mas esse aqui foi especial por ser um castelo habitado. Sim, no seu interior existem cerca de 120 famílias morando. Alguns restaurantes e cafés, uma ou outra pousada para alojar turistas e também alguns comerciantes penduram os seus atualhos nos muros de pedra das ruelas, como é o caso desses tapetes. Paramos em um restaurante para ir ao banheiro e aproveitamos para dar uma olhada curiosa. Olha, paramos aqui em um bar, restaurante e tem vários tipos de carne. E também experimentar uma cerveja local. Estamos experimentando essa corcha, que é uma cerveja bem tradicional aqui da Albania. Lá de cima, a vista de toda a cidade de Berat é incrível. A poucos passos de distância, ainda dentro das muralhas do castelo, tem a bem conhecida Igreja da Santíssima Trindade, do século XIV. Infelizmente, não estava aberta para a gente conferir como ela é por dentro. Encontramos lá uma cisterna. Quer dizer, corajosa? Nossa, que água escura. Ela está suja, né? Uma cisterna é um grande reservatório de água que antigamente era construído para garantir a sobrevivência dos moradores locais diante de um cerco inimigo. Alô! Visitamos também o bairro Mangalém, que é um bairro protegido e considerado patrimônio da Unesco, desde 2008. Esse bairro é conhecido por suas ruelas empedradas, estreitas e que parecem muito um labirinto, facinho de se perder. E aí, curtiu esse rolê na cidade de Berat? Já deixa um like se você curtiu. Escreva aqui nos comentários qual parte você mais gostou do vídeo. E nos acompanhe nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo!